Alô, você eleitor alto-santense! A TV Macaro convidou todos os candidatos ao cargo de vereador do município de Alto Santo, tendo em vista as eleições suplementares 2023. A partir desta quarta-feira, dia 15 de novembro, iremos conversar com cada um nessa nova edição, a partir do meio-dia. E já para estrear com a gente, vai estar aqui os candidatos Luan Magalhães, do PDT, Denis Maia, do PP e Regivânia Lima, do PP. Então, se liga na TV Macaro que tem muita novidade para você.